Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Seja muito bem-vindo você, meu irmão e minha irmã, que neste dia é hoje, dia 8 de fevereiro. Vou colocar aqui uma imagem da Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, nossa logo, nosso QR Code. Nossa Barra de Rolagem, seja muito bem-vindo você, está aqui hoje para rezar conosco. Está muito alto o hino, eu vou colocar um instrumental para a gente rezar melhor, sempre eu falo, né? Hoje eu não consigo aqui estar com a minha câmera, mas do mesmo jeito estaremos aqui conectados nesta novena, hoje no dia 8. Tá bom meu som? Tá tudo certo? Vamos iniciar hoje fazendo agora a nossa oração preparatória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpetuo Socorro, vinde-nos auxiliar neste dia, para que nós consigamos tudo o que nós precisamos, por ter o intermédio e pela glória de nosso Senhor, teu Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não despreze em nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Agora eu falo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e todo mundo responde, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vou fazer agora, ó, o oferecimento, depois tem três orações. Ao final de cada oração, a gente recita junto a Ave Maria. A primeira parte, você a segunda, tá? Primeiro, o oferecimento. Vamos oferecer a nossa novena do dia de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, atendei nossos pedidos que vos fazemos hoje em favor dos doentes atribulados, dos pobres pecadores, dos sacerdotes e missionários, pelas vocações sacerdotais e religiosas e por todas as nossas intenções particulares. Eu convido você agora a colocar sua intenção. Coloque aos pés de Nossa Senhora, do perpétuo socorro. Nós vos pedimos pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, sua Mãe, refúgio seguro e perpétuo socorro da humanidade. Amém. Que assim seja. Ó Virgem Maria, que tudo alegrais, na vida socorro que faltas jamais. Essa é a antífona de hoje. Então agora, três orações. Eu vou fazer a oração maior e no final a gente reza a Ave Maria junto, tá? Vamos combinar assim. Primeira oração. Ó Mãe do perpétuo socorro, esme aqui aos vossos pés um pobre pecador que recorre a vós e põe em vós toda a sua confiança. Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de mim. Sei que vos chamam o refúgio e a esperança dos pecadores. Sede, pois, também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão a um pobre pecador que vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Eu louvo e agradeço a Deus que pela sua misericórdia me inspirou uma grande confiança em vós. E vejo nesta confiança o penhor de minha salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado por não ter recorrido a vós. Mas com o vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que minha vez de ajudar, se eu me recomendar a vós, mas nas ocasiões de perigosas, não temo não vos invocar e assim causar a minha perda. Peço-vos encarecidamente que me concedais as graças, quando o demônio me tentar de recorrer a vós repetindo. Ó Maria, socorrei-me, ó Mãe do perpétuo socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Agora bora rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora você reza. Amém. Segunda oração. Já estamos na metade da novena. Ó Mãe do perpétuo socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, virgem dulcíssima e puríssima, que o vosso nome seja adoravante e aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis de me socorrer quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, eu nunca deixarei de vos invocar repetindo sempre. Ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente a minha alma quando pronuncio o vosso bendito nome. bendito nome. Quando penso em vós, agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor, pois eu quero que o amor que vos dedico me lembre, sem cessar, que eu devo vos invocar. Ó Mãe do perpétuo socorro. Vamos rezar Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Reza aí. Amém. Vamos agora para a terceira e última oração. Ó, depois dessa oração, a gente vai fazer a oração de Santo Afonso. Eu vou rezar, tá bom? Você vai ouvir com fé e eu vou rezar. Depois a gente vai fazer as nossas preces, e depois a gente vai agradecer para terminar a novena. Então vamos lá. Última oração das três. Calma. Eu recito e a gente recita no final Ave Maria. Vamos lá. Ó Mãe do perpétuo socorro, Sois a despenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer nas nossas necessidades. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção, pois isso me basta. Se me socorrer, diz, eu nada temerei. Pois, porque alcançareis o perdão de todas as minhas faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa que o inferno. Não temerei mesmo o meu juiz, Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para o apaziguar. Temo somente de deixar por negligência, de eu me recomendar a vós, e assim causar a perdição da minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final, e a graça de recorrer sempre a vós. Ó mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Reza a próxima. Amém. Oração de Santo Afonso. Agora eu vou rezar, depois a gente vai pedir, depois agradecer, para terminar a nossa novena. Deixe que eu reze essa oração. Escute com fé. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe, a voz que sois a mãe de meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés, me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tem desfeito, especialmente por me haver deslivrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre, e fazer quanto possa, para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, deposito toda a minha esperança, e toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo, acordei-me debaixo do vosso manto, ó mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou empentrai-me forças para vencê-las, até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo, de vós espero alcançar uma boa morte, minha mãe. E pelo amor que tendes a Deus, rogo que me ajudei sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis, enquanto não me verde já salvo no céu, a bem dizer-vos é cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, e assim seja. Amém. Amém, povo de Deus? Vamos pedir. Pela conversão dos corações, nós vos pedimos, Maria. Vou colocar aqui outra imagem. Pela instabilidade dos lares, a gente responde, nós vos pedimos, Maria. Pela paz nas famílias, pela compreensão entre os filhos, pelo testemunho cristão dos educadores, pela aceitação responsável e alegria da maternidade. Pela verdadeira busca de amor entre os noivos, pelos que não acham emprego, pelos que não reconhecem a dignidade dos empregados, pelos que estão escravizados pelos vícios, pelos que são explorados por seus irmãos. Pelas vítimas do meretrício, nós vos pedimos, Maria, e por sua prece. E hoje eu quero colocar aqui, pela nossa Santa Igreja, principalmente na Alemanha, que está num caminho sinodal, e muito complicado, como eu falei nas outras novenas para vocês, e hoje está complicada a situação de nossa igreja. Então rezemos por todos, por todos mesmo, até pelos ortodoxos, que também estão em comunhão com a Santa Igreja, mas não estão em comunhão com Roma, com o Papa. Então vamos pedir por todos eles também, que retornem à casa paterna. Nós vos pedimos, Maria. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos deste de vossa mãe, para ser mãe nossa, sempre pronta a nos socorrer. Concedem-nos que, implorando a sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente o fruto da vossa redenção, que assim seja por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos a consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta tarde e por toda a minha vida, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente o meu ser e porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendem-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vamos agradecer para terminar? Vamos, com certeza. Eu vou colocar aqui. Estamos aí com a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vou colocar uma aqui. Apareça mais o ícone. Isso. E vai sair, eu vou dar só um aviso, vai sair um vídeo aqui no nosso canal. Vai começar uma série muito boa de vídeos catequéticos, gente. A gente vai falar sobre temas. Eu já vou dar uma palha aqui para vocês. A gente vai falar sobre alguns ícones e no meio o que significa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, não perca. Vai sair um vídeo. Vai ser um vídeo curto de cinco minutos a seis. Não perca. Vai sair aí pela frente e eu vou avisar quando acontece a desce. Vamos agradecer, povo de Deus, por tudo que nós conseguimos. Pelos corações que se converteram. Obrigado, Maria. Pelos lares que se reajustaram. Obrigado, Maria. Pelas famílias que reencontraram a paz e o amor. Obrigado, Maria. Pelos diálogos que se reataram. Obrigado, Maria. Pelo trabalho renovador dos educadores. Obrigado, Maria. Pela dedicação alegre das mães. Obrigado, Maria. Pelo amor responsável dos noivos. Obrigado, Maria. Pelos empregos adquiridos. Obrigado, Maria. Pela saúde reestabelecida. Obrigado, Maria. Pelas melhores relações entre empregados e empregadores. Obrigado, Maria. Pela vitória sobre os vícios. Obrigado, Maria. Pelo crescimento do amor fraterno. Obrigado, Maria. Pela valorização da mulher. Obrigado, Maria. E obrigado por tudo que nós temos recebido. tantas graças que nós, você aqui que está conosco toda terça-feira, já recebeu. Eu imagino, é uma novena muito poderosa. E toda terça-feira nós já estamos aqui no nosso terceiro ou quarta do ano. Em que nós fazemos, né? Nós começamos na segunda semana do ano. Então, nós estamos aí na terceira ou quarta. Que nós estamos fazendo essa novena. E vai aí durante o ano inteiro. Todas as terças-feiras. Para pedir por nossas intenções. Para pedir por tudo. Sempre conectado a esta devoção tão boa. Vamos terminar. Eu quero agradecer aqui você que esteve conosco. Colocar uma imagem de nosso Senhor aqui. Foi até o evangelho. Se eu não me engano, foi dessa semana passada. De algum dia. Oremos. Senhor, vós fortificais vosso povo para a caminhada da vida. Com o pão da palavra. O corpo e sangue de vosso filho. Queremos a imitação da Virgem Maria. Participar sempre desta fonte de graça. Que colocais à nossa disposição. Nós vos pedimos por Jesus e sua Mãe Santíssima. Refúgio seguro e perpétuo socorro da humanidade. Amém. Nossa Senhora do perpétuo socorro. Rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro. Rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro. Rogai por nós. Muito obrigado você que esteve aqui conosco. Deus o abençoe. E mais tarde, não se esqueça. Hoje, seis horas. Adoração ao Santíssimo Sacramento aqui no nosso canal. Tá bom? Não perca. Vamos terminar o nosso dia de novenário com chave de ouro. São cinco minutos. Um vídeo de cinco minutos e seis. Cinco minutos com Jesus. Então, não perca. Fique conosco. Fique com Nossa Senhora e com Nossa Igreja. Rezemos por ela e por todas as nossas famílias. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, gente. Até mais tarde. Tchau. Legenda Adriana Zanotto